Não foi só o empate de ontem, não é só a zona de rebaixamento, a pichação, a invasão no CT ou a invasão no Parque São Jorge. A situação do Augusto Melo agora, de fato, está em xeque. Depois de receber mais uma vez torcedores organizados que não se convidaram para entrar e sim danificaram o Parque São Jorge, o presidente Augusto Melo, que estava numa reunião que discutia os direitos de TV do Corinthians para o próximo campeonato brasileiro, para os próximos anos, com representantes da XP, da Marçal, com o novo possível CEO, com o Marcelo Mariano dentro da sua sala, ouviu do seu maior apoiador até aqui no meio do caos, Romeu Tuma Jr., que se não tomasse uma atitude em relação a quem entrou no Parque São Jorge, subiu no terceiro andar, quebrou coisas, quebrou o vidro, depois foi ao quinto andar, colocou todo mundo para fora da sala e se trancou com ele e o Marcelo Mariano, as coisas iam mudar. E parece que vão mudar. Está marcada para amanhã uma reunião de chapas ainda da situação. Inclui, por exemplo, a chapa que elegeu o vice-presidente Osmar Stable, que segue dizendo que apoia o Augusto Melo, apesar de não concordar com o que está acontecendo. O que vai ser feito amanhã é uma pressão para que o Augusto Melo renuncie e consiga estabelecer dentro da situação ainda a possibilidade da eleição de um candidato deste grupo. Todos eles serão chamados para uma reunião, todos eles, oposição e situação, serão chamados agora para uma reunião na terça-feira, essa reunião que está sendo embarrigada ou engravidada desde o mês passado. Completa essa semana um mês da reunião em que as assinaturas para o pedido de impeachment do Augusto Melo fosse protocolado. O Romeu Tumachunio precisa chamar essa reunião, normalmente as reuniões do Conselho do Corinthians acontecem às segundas, mas na segunda-feira tem nada mais, nada menos do que um Palmeiras e Corinthians. A reunião será na terça-feira. Enquanto os opositores correm para amanhã no Parque São Jorge tentar fazer com que a situação sangre menos, toda a antiga situação, tem muita gente da situação que já abandonou o barco, com a oposição de fato, se reúne também para tentar articular um candidato que seja viável em nome da governabilidade. É esse o caminho da política do Corinthians aqui. Peço desculpas, meu telefone tocou, porque é só isso que eu fiz hoje. Há até um pacto entre situação e oposição, antiga situação, acabou de sair, e oposição para que esse candidato seja escolhido para que durante dois anos não haja brigas internas. Acho pouco provável, mas esse é o chamamento para a reunião. Hoje comigo, para falar sobre tudo isso e tudo que já aconteceu durante o dia, temos repórter no Parque São Jorge, temos Mili Lacombe, meu companheiro Renato Maurício Prado, Hélio Della Penha e Bodão, para falar desse dia de caos que culminou com essa cisão. A cisão que foi motivada pelo Augusto Melo não querer prestar queixas. Por isso a gente ouviu agora há pouco, quem estava acompanhando o noticiário do Corinthians durante o dia, o César Ceaba dizendo que os torcedores foram recebidos, reclamaram dos resultados, mas não reclamaram do contrato, nem da condição política. Então, o presidente Augusto Melo, que não vai prestar queixas em nome do Corinthians ao que aconteceu dentro do clube. Com todo respeito, Augusto Melo, o clube não é seu, se fosse a sua casa você podia decidir. Como presidente do Corinthians, o artigo 106 diz que você tem que zelar pelo patrimônio do clube e pela governabilidade do clube. A situação e a oposição, ou boa parte da situação e a oposição, acham já que o governo ou a administração Augusto Melo acabou. Boa tarde, Renato Moriço Prado. A nossa enquete é sobre isso, é por isso que a gente colocou essa enquete hoje. Se vocês acham quem apoia a situação, a oposição ou quem é corintiano, se o Augusto Melo, para evitar uma sangria maior, deveria ceder à pressão, e não é a pressão da organizada, não. É a pressão do grupo que o apoia. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Lili. Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todos vocês. Olha, eu não quero posar de profeta, não. Mas há alguns meses aqui, eu já tinha dito que o Augusto Melo não terminaria o mandato dele. Tantas eram as lambanças que eles estavam fazendo. Ele não tem mais a menor condição de dirigir o corinthiano. Para o bem do Corinthians, se o Augusto Melo é corintiano, a melhor coisa que ele faz agora, realmente, é renunciar. Eu, há muitos e muitos anos, nessa vida, nunca vi um clube chegar à situação caólica de dar o Corinthians e não ter um presidente tão ruim, como é o caso do Augusto Melo. Não há saída para o Corinthians com o Augusto Melo. Sem o Augusto Melo, não sei o que vai ser, porque também os possíveis candidatos estão longe de empolgar. Mas uma coisa é certa, com o Augusto Melo não dá mais. Sem o Augusto Melo, em caso de renúncia, assume o primeiro vice-presidente, Omar Stable, e porque o mandato ainda não cumpriu 75%, será chamada uma eleição indireta. Esse é o caminho no caso de renúncia. Em caso de impeachment, via Assembleia Geral dos Sócios, só depois disso, assume um vice-presidente, que depois teria que também chamar eleições indiretas. Esse é por isso, Miri Lacombe, que a situação, até para tentar preservar uma eleição que foi retumbante no final do ano, e tentar um candidato viável, já que é uma eleição indireta, tenta convencê-lo que a administração dele acabou. Então, ontem, antes do jogo, o Antônio Oliveira disse uma frase que muitos acharam exagerada. Ele falou, é a pior fase da história do Corinthians. E hoje, eu acho que quem achou exagerado ontem talvez não ache mais. O Corinthians já teve times ruins, o Corinthians já teve a torcida empurecida, o Corinthians já teve suspeitas de mal feitos financeiros, o Corinthians já teve um monte de coisa isoladamente. Isso tudo junto é a primeira vez. Os rivais nem estão mais debochando, porque a coisa é tão séria, tão séria, que isso respinga, isso diz muito sobre o futebol em si. E não só sobre o Corinthians. É lamentável, é muito triste, vendo isso de longe. A gente não consegue nem falar do Corinthians em campo, não consegue nem falar de esquema tático, de escalação, de contratação, de departamento médico. Isso está longe do horizonte corintiano hoje. A gente fala do Corinthians enquanto caso de polícia. É realmente muito triste, Marília, tudo isso. Você passou a tarde apurando, você trouxe coisas aqui para a gente novas, sua apuração. Então, cada vez que você sai para apurar, cada vez que você me fala assim, estou apurando, eu já fico arrepiada, Marília, de medo do que vem por aí. Porque a impressão nítida é a seguinte, o Augusto Mello não está falando tudo para a gente. Tem coisas que não estão sendo ditas. E isso é apavorante. Isso é apavorante. Porque tem coisa pior, pior. Vai puxar esse fio e vai dar num lugar ainda mais sombrio. Salve, eu, por aí. Lívia, a gente está com a repórter Lívia, direto do Parque São Jorge, ali é bem entrada do clube. E eu imagino que agora há pouco ela acompanhou a coletiva dada pelo delegado que mais fez uma análise tática. Acho que ele quer um lugar aqui no fim de papo sobre o que de fato aconteceu lá dentro. eu queria que você contasse aqui para a gente, relatasse desde que horas você está aí, se você viu a chegada dos 40 torcedores, se acompanhou. Aproveito para dizer que este começo do programa foi duro e contundente em relação à política do Corinthians, mas não é admissível, é inaceitável que 40, 2, 50, 500 pessoas entrem num clube, ameacem mulheres, quebrem vidros e saiam andando segundo o delegado e o presidente do Corinthians, eles foram cobrar resultado. Não é verdade. Lívia. Boa noite, Marília. Boa noite, todo mundo que está aqui com a gente. Bom, de fato, foi um dia muito esquisito. Nós aqui do UOL chegamos por volta das 5 horas, já havia acontecido a invasão dos torcedores aqui ao Parque São Jorge, mas a questão é que ao longo dessa invasão, várias versões foram contadas. Primeiro eu conversei aqui com os ambulantes que estão sempre aqui na porta do Parque São Jorge, quem conhece o clube social sabe que sempre tem ali gente vendendo salgadinho, milho e etc. E eles estavam muito assustados com a situação porque o grupo de mais ou menos 40 pessoas se dividiu nas duas entradas, aqui do arco, que vai direto para o estacionamento e também a entrada da portaria. Pularam catracas, entraram de forma truculenta, sim, tiveram ali uma situação com alguns dos seguranças e se encaminharam para o terceiro andar do prédio administrativo, que é o prédio que fica bem em frente aqui ao clube. E aí, depois dessa invasão, eles foram atrás de duas pessoas na sequência. A primeira delas, Augusto Melo e a segunda também, segundo uma apuração que a gente tem aqui no UOL, Marcelo Mariano, que é o diretor administrativo do clube, foram, entre aspas, caçar o Marcelinho para entender o que é que estava acontecendo com o clube, o que estava acontecendo com a equipe dentro de campo, enfim, eram várias as cobranças e, inclusive, essa cobrança também foi destinada ao Marcelinho, que é aí também um dos pivôs citado no caso da Vaidebet, da intermediação. Após esse primeiro momento, eles conseguiram, assim, acho que controlar a situação, ali o Augusto conversando com os torcedores e aí eles se dirigiram à sala do Augusto num momento já em que o Augusto Melo e o Marcelinho já haviam conversado, trancados numa sala e aí eles receberam os torcedores na sequência para conversar. Com isso, a polícia também chegou aqui e aí, gente, com polícia, eu quero dizer, mais de 15 viaturas, quase 20 viaturas e aí, tropa de choque, polícia civil, polícia militar chegaram por aqui e se encaminharam para dentro das dependências do Parque São Jorge para tentar também conter a situação e por lá foi uma conversa de mais ou menos 40 minutos entre Augusto Melo, depois com a chegada do Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo e também esses torcedores que haviam invadido aqui a sede social do clube. Vou passar a palavra para o Bodão agradecendo a Nívia que vai participar aqui com a gente e vai continuar participando. Eu vi imagens da entrada deles no quinto andar. Não foi pedindo por favor. Havia mais de sete pessoas na antessala do presidente porque estava acontecendo uma reunião. O Marcelo Mariano estava dentro da sala da presidência. Quem se colocou diante da porta para que eles não entrassem foi o Romeu Tuma Jr. E bateu boca com alguns desses torcedores organizados e que eles não iriam entrar e eles começaram a ameaçar mulheres, secretárias, pessoas que estavam ali e outros funcionários e houve um bate-boca e foi o Augusto que quis diminuir a temperatura. Imagino que, nesse momento, ele se segure nesse apoio, no apoio que seja é o futebol que não está funcionando, o resto acabou a farra para ficar no carro. O que ele não consegue perceber, aparentemente, é que o apoio derreteu. Se o presidente do Conselho até agora estava contemporizando, eu até fiz uma analogia aqui há algum tempo, tentando levar a coisa meio como se fosse o centrão entre a oposição e a situação para que o vulcão do Corinthians não explodisse, isso acaba hoje. Porque também uma juíza, apesar do Corinthians até agora, não vai fazer um belotinho de ocorrência, mas aqui mude de ideia contra o que aconteceu dentro das dependências do clube, por conta das ameaças recebidas, o Romeu Turma Jr. vai fazer um boletinho de ocorrência. Aí nós vamos ter que saber quem está contando a verdade. Bodão. Marília, eu espero que o presidente do Corinthians tenha dignidade para renunciar. Pelo bem do clube, espero sinceramente que isso aconteça. Ele, para mim, é a figura central dessa crise. A diretoria passada foi um desastre em vários sentidos, sabemos todos disso, mas não é possível que ele não saiba tudo o que aconteceu nessa lambança toda. Não é possível. Ele fez o contrato com a Vaidebete, ele sabe quem assinou, ele sabe quem era o intermediário. Para mim, não é possível. Ele fica se esgueirando, dá entrevistas que não diz nada. Essa atitude com a torcida é lamentável. Claro que ele está se protegendo, ele não tem onde se proteger, então o que aparece na frente, ele tenta se proteger. E, Nadine, eu acompanho crise no Corinthians há 50 anos. Todas eram disputas políticas, acirradas, tinham muitos problemas, mas nada como agora. Nada como agora. O futebol, a má fase do time, o time ruim, é o menos importante nessa hora. Agora é uma questão moral, a questão moral. O Corinthians, o presidente do Corinthians, tenha dignidade, seja corintiano nessa hora e vá embora, mas que as consequências depois das investigações continuem. Isso não pode parar nunca.